Micro 3, automação e informática. Quem é Micro 3 é líder em automação em todo o Vale do Paraíba, todo mundo já sabe. Agora, se você que está assistindo o nosso programa ainda não conhece a empresa, está aí uma ótima oportunidade de conhecer um pouco mais agora. Aqui você encontra um amplo e moderno laboratório com técnicos capacitados e prontos para lhe atender. Através dos consultores da Micro 3, você terá a solução completa em automação de acordo com o perfil da tua empresa e ainda recebe um treinamento e um acompanhamento especializado. Gostou? E eu tenho certeza que você vai gostar ainda mais, porque olha, quando o Edson aparece na tela é promoção na certa. Isso mesmo, Cris. Aqui na Micro 3, você compra a sua impressora fiscal pagando em 10 parcelas sem juros nos cartões Visa ou Mastercard. 10 parcelas de R$ 189. Ainda ganha uma caixa de bobina. São 30 bobinas na faixa para você. E se você preferir, ainda tem a facilidade de pagar o teu cartão BNDES até 48 vezes. Agora, se você não tem o cartão, essa oportunidade, corram! Mas olha, essa promoção vai só até o final de dezembro. Isso mesmo, Cris. Corram para cá! Anote aí o telefone e o site www.microtres.com.br. Anote aí o telefone? É o 3925-5000. 3925-5000. É isso aí, a Micro 3 está esperando por você. Corram que a promoção é até o final de dezembro. E um Feliz Natal!